Agora pode bater palma, agora pode bater pé, agora pode dar um grito, pode fazer o que quiser Agora pode bater palma, agora pode bater pé, agora pode dar um grito, pode fazer o que quiser Agora pode ser feliz, agora pode pra chorar, mas só se for, se for de alegria E vai deixando a noite passar, agora pode beijar muito, agora pode namorar Mas só se for, se for de camisinha, senão em nove meses um presente vai ganhar Agora pode bater palma, agora pode bater pé, agora pode dar um grito, pode fazer o que quiser Agora pode cantar junto, mas só se for, se for de alegria E a festa pega fogo e a gente bota pra quebrar Agora pode beber tudo, pode até se bebedar Mas só se for, se for vontade de carro, um outro dirigindo pode crer que vai chegar Agora pode bater palma, agora pode bater pé, agora pode dar um grito, pode fazer o que quiser Agora pode bater palma, agora pode bater pé, agora pode dar um grito, pode fazer o que quiser Agora pode bater palma, agora pode bater palma, agora pode bater palma, agora pode bater palma Agora pode bater palma, agora pode bater pé, agora pode dar um grito, pode fazer o que quiser Agora pode bater palma, agora pode bater palma, agora pode bater palma, agora pode bater pé, agora pode dar um grito, pode fazer o que quiser Agora pode bater pé Agora pode dar um grito